Música Fala que noite aqui na Aramaçã, desse é o primeiro congresso da Siga ABC, Constituição Grande ABC, evento importante que tem todos os anos, né, e que discute muito essa cadeia produtiva gigantesca que é da Constituição Civil em todos os seus sentidos, inclusive governamental, vice-governador esteve aqui, prefeito de Santana, enfim. Meu querido Nilson, o Nilson Colombo, ele é uma figura ímpar dentro da Constituição Civil, porque ele tem uma agência publicitária AWP, que é uma das poucas agências no Brasil que trabalha exclusivamente com o setor, e não só na ABC, mas em todo o Brasil, é diretor de marketing agora da Siga ABC e dono da construtora... Verde Brasil. Verde Brasil, obrigado pela entrevista. Imagina, Edmir, parabéns aí mais uma vez por ter participado com a gente, obrigado ao pessoal, telespectadores do Clique Noite, sempre um prazer ter vocês aqui com a gente. Como é que está o evento? Você que organizou tudo com a equipe, fala pra gente, a gente sabe que organizar evento não é fácil. Conta pra nós como é que está sendo tudo isso e mais uma vez. A gente tira a conclusão de um evento bem realizado, ou bem elaborado, ou bem planejado, é a quantidade de gente que você tem dentro do auditório. A casa estava cheia, quase um overbooking, e a surpresa pra gente é essa quantidade de celebridades, vamos chamar assim, do setor político e privado que vieram aqui. Todos os representantes de todas as entidades importantes do nosso setor, Secov, Sinduscom, associações comerciais, toda a diretoria da Siga ABC, e o vice-governador, a presença dele aqui, abrilhantou demais o nosso evento, trouxe bastante informação absolutamente relevante para a nossa região, no que se refere às políticas de mobilidade urbana e desenvolvimento da região, falou, prometeu, metrou, enfim. A gente está, foi uma expectativa bastante interessante a presença dele, e também prefeitos das cidades, representantes de todas as cidades estão aqui com a gente nesse evento. Até porque, né, não se pode imaginar o segmento da Constituição Civil sem o apoio, sem a parceira do governo, né? É impossível. Se era municipal, estadual, federal. A gente depende exclusivamente do que é a direção que o setor público dá, com as políticas urbanas de desenvolvimento das cidades, a parte urbanística das cidades, né, como que eles querem, como é que o governo enxerga, para que lado ele quer que você faça galpões industriais, moradias populares, verticalizações, né, as casas populares, se o governo não dá essa diretriz num plano, e o meio de se fazer isso é o plano diretor das cidades, né, a parte da Constituição Civil patina, ela não consegue entender para que lado ela vai, você não entende para que lado você compra um terreno, investe uma área e para quê. E não é investimento sempre muito alto, né? Sempre muito alto. A gente depende muito do que se define com essas políticas para que você tenha uma estratégia ao longo de 5, 10, 15, 20 anos, né? Você transita em praticamente todos os estados, ou se não boa parte, os principais com toda certeza com a agência, né, Nilson? Então você é um cara que eu falei, é uma figura ímpar no segmento, que você conhece muito e atende o Brasil inteiro. A gente hoje fala para uma região grande, né, ABC, São Paulo, as regiões de Osasso, Guarulhos, Alfa Vila e Litoral. Dentro do segmento do crescimento da Constituição Civil, o que a gente pode falar para essas regiões? Como é que estão essas regiões? Aquilo que você visita e conversa, e trabalha com essas construtoras em cada região? Dimir, a gente percebe assim, enquanto houver crédito para que o comprador financie o seu imóvel, e a gente tem, graças a Deus, crédito, ele está com juros altos, mas assim, existe o crédito. E também existe o crédito para o setor da construção financiar a produção. Com esses dois créditos, o mercado imobiliário anda. Basta, a gente sempre fala, né, o governo federal, se não atrapalhar, já ajuda muito. A gente discutiu aqui um painel de reforma tributária que pode complicar a vida do consumidor, porque se aumenta a carga tributária, isso é repassado e quem paga a conta é quem compra o imóvel. Mas tirando esses percalços, a construção civil, a verticalização ou a construção de moradias, ela vai bem no Brasil inteiro. Difícil você achar uma região em que, haja visto o que a gente vê em Santa Catarina, as grandes edificações que estão lá, o estado de São Paulo inteiro, interior. Veja, eu vou falar de um detalhe importante da nossa região aqui. O Grande ABC são sete cidades, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e o Grande da Serra. Sete cidades. Ribeirão Pires, que não é uma cidade que estava no circuito dos lançamentos imobiliários por conta de restrições ambientais, reservas que impedem a construção e a edificação da cidade, ela entrou no radar da edificação e recentemente teve três lançamentos na cidade e vai ter o maior lançamento da história da cidade que não perderia em nada se ele estivesse hoje na capital de São Paulo. O tamanho é a grandiosidade do empreendimento que vai vir para a cidade. Então, o ABC vai muito bem, o interior vai muito bem, a capital de São Paulo, não preciso nem dizer quem passeia por lá, quem passa por lá, quem tem negócios por lá, é um canteiro de obra, onde tem metrô, tem prédios saindo em cima do outro. E a gente percebe que as cidades, do jeito que elas se desenvolvem, o único meio dessas cidades crescerem é para cima. Não tem, parece uma redundância, mas neste caso é uma redundância que cabe crescer para cima, não para os lados, não dá mais para crescer para os lados. Você pega uma cidade como São Caetano do Sul, se ela cresce em população, para onde ela vai crescer? Não tem jeito, é a verticalização... São Guarulhos assim? Sim, todos os grandes centros urbanos do mundo, como é Nova York, como é Tóquio, enfim, é para cima que se cresce. O evento está rolando, não sei se você vai ter que ir para lá já, mas eu tenho que trazer um assunto até para a gente fechar aqui. São dois. Primeiro, a mão de obra. A gente sabe que o segmento hoje pede mão de obra. Eu queria que você falasse rapidamente sobre esse assunto. O desafio da construção civil é atrair a mão de obra para o setor. A gente tinha um cenário, Edmir, que acho que ainda está na maioria da cabeça das pessoas, que quando você fala da construção civil, do pedreiro, do servente, do mestre de obra, do carpinteiro, aquele cara que carregava o saco de cimento nas costas, carregava pilhas e pilhas de tijolo, isso não existe mais há muito tempo. Aquele pedreiro que você via com as unhas rachadas, do cimento, isso, por conta das legislações, por conta do profissionalismo do setor, por conta de você ter hoje os EPIs todos necessários e exigidos na construção civil, a segurança que tudo isso traz trouxe uma condição de vida para esse operário, para essa mão de obra da construção civil muito diferente do que a gente via de 20, 30 anos atrás. Então, a gente está com uma campanha na SIG ABC, encampando uma campanha, e você teve a oportunidade, inclusive, de fazer o vídeo piloto disso, que é a gente atrair mão de obra para a construção civil, porque a gente tem hoje, de fato, quando você olha para o pedreiro, não estamos falando mais daquele que ganha um salário mínimo. A gente está falando de uma rentabilidade, hoje, para esses profissionais, muitos, muitos, que são da construção civil, um bom carro, uma boa casa própria, todo conquistado pelo trabalho dentro do setor da construção. Então, esse é um desafio de atrair essa mão de obra para cá e dar para ele um pouco mais de segurança, um pouco mais de estabilidade, e, especialmente, uma qualidade de vida melhor. Eu vou pedir para chamar o Bruno. Vem aqui, Bruninho. Bruno Patrano, para ele participar aqui da entrevista. Entra aqui com a gente, meu querido. Estamos aqui hoje, nesse evento aqui do Congresso, desse é o primeiro Congresso da SIG ABC, Sessão dos Construtores, Imobiliárias, Administradoras do Grande ABC. Você está bem, Bruno? Como é que você está? Tudo bem. Quando a gente não tem nada para fazer, a gente arranja mais alguma coisa. O Wilson também foi o mestre de cerimônia, hoje está aí mandando bem. Está mandando bem, já foi, já recebeu três propostas de emprego, só o tempo que eu vi. A gente está falando aqui dos desafios da construção e o assunto aqui foi agora a mão de obra, que cada vez mais você precisa de uma mão de obra qualificada. E é um segmento que hoje, diferente do passado, paga-se bem, né, Bruno? Boa tarde e obrigado pelo... Boa tarde, boa tarde. Obrigado pelo espaço aí, Edmir. Feliz de estar aqui em um evento tão legal, cinco estrelas, é o evento mais importante do ano para o mercado imobiliário do ABC. E a gente fica feliz de participar, brilhantado pelo presidente Júlio, pelo Milton, pelo Nilson, por todo mundo aí, as autoridades que estiveram presentes também, né. Mas sem dúvida, o nosso mercado vem todo ano sofrendo um pouquinho mais. Então, uma forma de tentar defender um pouco isso, atenuar os prejuízos, é pagando cada vez mais o profissional da construção, né. Os canteiros estão ficando cada vez mais velhos, velhos no sentido de quem está no canteiro continua, né, porque sabe que é bom, é um trabalho legal, é um trabalho que realmente você consegue ter rendimentos, mas não tem essa renovação da mão de obra. E por alguns motivos. Então, a gente está, inclusive, vai começar uma campanha aí nisso, falando um pouquinho disso, mas dá para ter alguns outros artifícios aí para a gente tentar sanar um pouquinho. Mas é geral, né, não é só no ABC, nem em São Paulo, é São Paulo, é Brasil, é no país todo. E não só no país, né, a gente vê isso acontecendo até fora daqui. Mas é, a gente pode aqui afirmar que hoje o profissional da construção civil, que é o que a gente estava conversando com o Nilson, ele tem uma qualidade de vida bem diferente do que ele tinha no passado. Hoje ele consegue manter a família, ter um carro, porque a gente nota que muita gente acaba virando Uber, virando moto Uber, enfim, né, vai para esse emprego que não tem horário de chegar, de sair, e não tem os benefícios de uma profissão realmente bacana. Sem contar a questão da segurança, que a gente não vai nem falar sobre isso, né, a violência como está. Hoje a gente pode afirmar que as construtoras, elas oferecem uma condição que antigamente a gente não tinha. Ah, sem dúvida, o canteiro é outro, né? Totalmente diferente. Totalmente diferente. Antigamente o pessoal era sobrevivente perto do que acontece hoje. Hoje você tem leis de trabalho, de segurança, de bem-estar, o refeitório, EPIs, horários, gestores, muito mais, tudo isso muito mais capacitado do que se a gente comparar há 20 anos atrás. Não estou nem dizendo 50 anos atrás, estou dizendo 20, um passado recente. Então, tudo isso colabora, ajuda, e a construção civil, assim, é uma moeda muito forte. A gente vê que, o que a gente vende, né? Graças a Deus, é uma coisa que é meta de todo mundo na vida. Todo mundo quer ter um apartamento, um, dois, três, é um sonho. Então, ou seja, essa demanda por apartamento não vai acabar nunca. A gente fica super feliz de vender algo que seja meta na vida da família, na vida do empreendedor, na vida do empresário, do comerciante, todo mundo está começando a vida. E é uma ótima fonte de investimentos, né? A gente vê, vai ano, passa ano. Se você comparar nos últimos 10 anos a moeda tijolo com qualquer outra moeda, a nossa é uma das mais fortes, né? Mais fortes e consolidadas, né? Literalmente. Eu vou te liberar, porque você tem que coordenar o evento, né? Já você vai ter que voltar, só para encerrar. Quem está querendo comprar um imóvel? Agora falando com os construtores, né? Não com a agência. E nem mestre de cerimônia que está aprovado, né? Como construtores. Algumas dicas para o nosso público, para quem quer comprar um imóvel, seja da VBIC, seja da Patriano, ou nas legiões que nós estamos, é que hoje a gente fala para mais de 6 milhões de pessoas. Dicas para comprar imóvel tem várias, Edmir. É um assunto bastante complexo como dica para comprar imóvel. Mas sempre procurar, escolher uma região que você tenha ao lado uma infraestrutura bastante adequada. A gente esquece disso. Às vezes o imóvel vê pela característica do decorado ou do que é o plantão de vendas e esquece que no dia a dia você vai na padaria, você vai na farmácia, você vai no mercado, você leva os frios para a escola e a localização do imóvel ela tem que ter de fato um dos maiores fatores de importância é o entorno. É o que você tem no entorno. Nem estou falando do imóvel com relação à característica do próprio bairro. A infra de serviços e comércios do local é um dos fatores, uma das principais dicas na hora de você escolher seu imóvel. Obrigado, obrigado. Vou te liberar, vou continuar com o Bruno aqui. Vai lá, vai que você tem um evento enorme até às 3, 4 horas da tarde para coordenar hoje e para comandar. Obrigado. Vem aqui, Bruninho. É, não é para se organizar evento não, o Bruno sabe, eu sei e o Nilson muito mais hoje. A gente faz bastante evento nosso também. É claro que o teu desafio de resposta é muito maior porque você hoje está em quantas regiões? Onas cidades. Onas cidades. Dez cidades estão abrindo a décima primeira agora e já já a décima segunda cidade. A gente tem o desafio de abrir uma cidade por ano de vida na Patrânia. Então a Patrânia tem 12 anos e estamos em 12 cidades. Estamos abrindo a décima segunda aí. Eu sempre atualizo o nosso público. Vamos lá, Santo André, São Bernardo, São Caetano. Nem sucesso, eu lembro todos. Santo André, São Bernardo, São Caetano, São Paulo, Campinas, é uma outra praça super forte para a gente também. Campinas a gente tem sete ou oito obras lá. Sorocaba, São José, Suzano, Santos, Indaiatuba e Jundiaí. Lembrei. A Jundiaí é a mais recente? Indaiatuba. Indaiatuba e Jundiaí é a dupla nova. Como a gente estava falando aqui de mercado da construção civil, da empregabilidade, quantas obras simultâneas, Bruno? 26 obras simultâneas. São hoje 899 colaboradores diretos da Patrânia. Se for juntar os empreiteiros, aqueles que compõem a obra, mas não são da Patrânia, aí passa de 4 mil. 4 mil. O Nilson tem obra, ele lança uma obra, quando está entregando, lança mais uma, duas, então é essa média. Eu acho que hoje em São Paulo, não sei se tem alguém que constrói 26 imóveis, empreendimentos, ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, os seus desafios, os desafios da Patrânia são muito bons. São e são em escala. Todo mês, agora, a Patrânia vai ter perpetuamente, agora, mais ou menos 30 obras em andamento. Então, são o que dá mais ou menos 10 ou 11 lançamentos por ano e 10 ou 11 entregas por ano. Então, o mesmo número de entrega é mais ou menos o mesmo número de lançamento. Esse ano, a gente entrega 11 torres, já entregamos 7, falta 4 agora, nos últimos 2 meses e meio, 3 meses do ano, e no interior, e aqui. E temos lançamentos também. Então, agora, a roda está girando mais certinho. Agora, porque agora a Patrânia não lança mais do que entrega, agora a gente está lançando o mesmo número de entrega. Então, para as contas, fica mais confortável, mas são aí 28 a 30 obras simultâneas agora, que é o degrau. Isso não é para quem quer, isso é para quem pode. Então, só por aí, a gente hoje fala para São Paulo todo, Guarulhos, Osasco, Afavilha e regiões, e também litoral. E a gente, ABC, você está no litoral. Como é que está Guarulhos e Osasco, e também como é que está o litoral, Alessandro, no cenário de vocês, já que vocês constam lá, e Guarulhos, Osasco, Alphaville, alguma possibilidade de uma marca da Patrione nos próximos anos? Tem possibilidade, tem uma possibilidade boa da gente entrar nos dois, em Guarulhos, em Alphaville. Então, nós estamos olhando o terreno, o terreno é a nossa matéria-prima, a gente tem que olhar 30 para fechar um, que é difícil. Então, nós começamos já a olhar esses 30 terrenos em Guarulhos e 30 em Alphaville. E estou otimista para isso, eu creio que o ano que vem a gente já, pelo menos, anuncie, não o lançamento, mas a gente anuncie o pezinho da Patrione nessas duas localidades. E Santos, para a gente é super difícil, não para a gente, mas para as construtoras é difícil, porque Santos já tem pouco terreno, é ainda mais difícil achar terreno lá para fazer um prédio um pouquinho maior, mas a gente está no nosso segundo prédio, já lançamos no Gonzaga, super bem, vendeu em 20 dias, e agora a gente lança agora, daqui 15 dias, no Embaré. No Embaré, que é um empreendimento super legal também, chama Mistral Embaré, quem estiver interessado em plantas de 96 e 127 metros, apartamentos bem modernos, iluminados, ali no Embaré, não precisa falar muita coisa, cinco estrelas, mas é um mercado super legal, e Santos é diferente para a gente, todos os empreendimentos que a gente lança, mais ou menos 70% do prédio a gente vende para o bairro, em Santos, 70% é de fora, pelo menos das pastas, dos pré-contratos que a gente tem até hoje, pelo menos 70% é de fora, que olha como isso mostra... Agora a gente inclui a BC e São Paulo inteiro, principalmente São José, tem muito cliente de São José, lá de São Paulo, do ABC, mas Santos corresponde a 30% mais ou menos das unidades, e mostra a cidade como está querida, como está bem organizada, e todo mundo quer ter um apartamento em Santos. Evidentemente que se não tivesse aquecido uma construção civil, vocês não estariam nesse crescimento, é impressionante, é a patriarca, além da qualidade do produto, por que nós estamos... não existe crise para o segmento, como que vocês visualizam isso? Isso é porque é o grande sonho do brasileiro, além dos produtos de vocês são realmente diferenciados em muitos pontos exclusivos, que as outras consultoras depois acabam até seguindo um pouco alguns pontos, como que vocês visualizam isso? É um mercado aquecido, não só nas cidades onde nós estamos, mas nível Brasil, nível Estado, é um mercado aquecido, na pandemia ele estava fervendo, porque com juros foi a 2,7, ali isso movimentou muito a venda de imóveis, mesmo que na planta, não só os imóveis que precisavam de financiamento bancário, quando o cliente é repassado para o banco, mas também aqueles que o cliente ainda está pagando para a construtora naqueles primeiros, geralmente, 3 anos, também tiveram muito aquecimento das vendas, e agora esse aquecimento está menor do que na pandemia, porém muito sólido ainda, que eu acho até saudável, inclusive para a mão de obra que a gente estava discutindo aqui agora há pouco, e para outras variáveis, mas é como a gente falou aqui agora há pouco, é uma moeda mais forte, a gente fica super feliz de vender alguma coisa que seja a meta de vida de alguém, e há demandas ainda por apartamentos pequenos, médios, maiores, aqui na praia, no interior, casas também, então é um mercado que a gente vê uma pulgância aqui, sentindo na pele, graças a Deus, por um bom motivo, mas também nos próximos 5 anos um crescimento bem forte aqui também, mas o mais importante, sólido, crescimento sólido. Dica para quem quer consumir, quer comprar um imóvel, que a gente está juntando para todos, quais as dicas da grande patriânia do meu querido Bruno, enfim, não vou falar que tem que ser um patriânia, mas imóvel, localização, localização, localização e planta, então como o Nilson estava falando aqui, agora eu endosso tudo, olhar o entorno, olhar o bairro, se aquilo te atende, se tem uma escola legal para você colocar teu filho, se tem um hospital legal, porque a gente vende um troço que chama imóvel, ou seja, ele não vai sair da rua, então o entorno ele tem que ser já desenvolvido, tem que ser legal, ele tem que oferecer aquilo que a família procura, aquilo que o casal procura, então a primeira dica é localização, 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 e outra coisa que é super legal também, quando você vai comprar um carro você pergunta, quanto que custa o carro? E a segunda pergunta é quanto que ele faz o quilômetro, quantos litros ele faz por quilômetro, apartamento é a mesma coisa, o quanto custa o apartamento e a segunda pergunta é quanto custa o condomínio? Então, o condomínio também precisa ser um condomínio smart, precisa ser um condomínio esperto, não pode ter desperdício, tem que ter um número legal de apartamentos, nem mais nem menos, porque isso acaba atrapalhando a vida do condomínio, que você só vai pensar nisso depois de receber o apartamento, você não pensa isso na hora da venda, mas é super importante também. Obrigado, Obrigado, valeu, obrigado. Valeu, um abraço. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto